Quando a noite cai É que eu sinto a falta que você me faz Saudade que não passa nem me deixa em paz Na sombra de um amor que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita que me aconteceu Não pode imaginar os sonhos que me deu E quanta insegurança me deixou a Deus Amei você Sem truques, sem maldades fiz o meu papel Eu quis te oferecer o que ninguém te deu Você não acredita, mas eu fui fiel Fui fiel Amei você Mas hoje posso ver que fui melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Ei, amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Nas mentiras das palavras doces Se calou no teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto esconde um coração vazio Amei você Sem truques, sem truques, sem maldades fiz o meu papel Eu quis te oferecer o meu papel Eu quis te oferecer o que ninguém te deu Você não acredita, mas eu fui fiel Mas eu fui fiel Fui fiel Eu amei você Mas hoje posso ver que fui melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Ei, amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Era bijuteria Nas mentiras das palavras doces Se calou no teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto esconde um coração vazio E no teu rosto esconde um coração vazio E no teu rosto esconde um coração vazio É néhall Antes de sair